Acho que a gente chegou, hein? É, é aqui. A gente achou um orfanato chamado Pequeno Joshua. É um orfanato bem pequeno. E eles costumam receber várias visitas, mas não de muitas crianças. Olá! Olá! Oi, tudo bem? Quando chegamos no orfanato, nós entramos direto num salão bem na frente, onde várias crianças, crianças mais velhas, estavam lá. Você quer abrir isso aqui? Você abre esse? Então eu vou abrir este. Nós começamos a abrir os brinquedos e começamos a interagir e brincar com as outras crianças. Uno, dois, três. Foi legal, as crianças ficaram felizes. É. Elas ficaram felizes em brincar com a gente. Elas curtiram bastante. Foi legal porque não ligaram pra nossa altura. Elas só receberam a gente e começaram a brincar. Foi bem legal. Olha, olha, assim. Agora você. Beleza. É. O Alex estava meio nervoso no começo, eu acho, porque ele ficou pensando que as crianças não iriam entender ele. Então eu tive que lembrar pra ele que quando ele veio pra casa, ele estava acostumado a só ouvir coreano. E a gente só sabia falar inglês, mas ele se saiu bem. Você cumprimenta ele, fala pra ele vir até aqui, mostra que ele entende. Porque você não vai empilhar copos com ele e mostra pra ele como fazer uma torre bem alta. Olha. Graças. Quando eu cheguei no orfanato, eu estava meio envergonhado. Mas aí eu comecei a brincar com um menininho e aí eu perdi a vergonha quando começamos a brincar. Isso aí. Vocês têm algum bebê com nanismo que nem a gente? Não. Não. Eles não tinham nenhuma criança com nanismo disponível pra adoção naquele orfanato. E é meio que isso que mexe com o nosso coração. Mas a gente desejou toda a sorte pra eles acharem uma família. E foi uma experiência maravilhosa pra nossa família. Mas que amor. Que fofo. E um, dois. Au! Próximo. Vem. Sem a menor dúvida, foi um momento muito emocionante ver os nossos filhos interagindo e brincando com essas crianças daqui. Acho que é um momento de orgulho pro Trent e pra mim, porque os nossos filhos queriam fazer isso. A gente ofereceu essa oportunidade e os seis quiseram fazer isso. Então, eu tô muito orgulhosa deles. A gente sabe a importância das adoções e os custos pra manter um orfanato fantástico como esse. Então, como família, a gente queria dar um presente, um pequeno presente. Muito obrigado. Ao orfanato, pra essas crianças e pra equipe de vocês, porque o que vocês fazem aqui é... Isso é incrível. É importante pra gente. Como se fala, por terem deixado a gente vir. Obrigada. Ir ao orfanato foi legal. Foi uma das melhores coisas dessa viagem e tal. E só de passar um tempo com as crianças já foi muito legal. Quando você vai num orfanato, isso muda o seu ponto de vista, porque faz você perceber como é bom ter uma família e uma família que te ama. Mesmo o pessoal do orfanato demonstrando amor pelas crianças é uma coisa totalmente diferente. Muito obrigado. Muito obrigado pela ajuda e pela visita. Foi ótimo receber vocês. Voltem quando quiserem. Sempre que nós fomos num orfanato, fomos com a missão de levar uma criança pra casa. É difícil quando você tá indo embora e um garotinho pega a sua mão e quer ir embora com você. A gente visitou o orfanato e não levou nenhuma criança pra casa com a gente pra começar uma vida nova. Mas visitamos o orfanato e levamos os melhores presentes que poderíamos dar. Então espero que isso ajude um pouquinho a vida dessas crianças. Com certeza vamos voltar. E aí E aí